Eu estou aqui com 590S exatamente para a recepção do seu equipamento Modulio Ok Sibirino, positivo viu, aqui de retorno é o SPX7H1706, tá bom, transmitido aqui com o equipamento USDX, esse daqui é o molde, 8 bandas pequenininho, tá bom, depois eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube, para que pessoas que tenham aí a dúvida de que todo esse rádio chinês não presta, que o áudio não presta, bom, esse daqui está funcionando, porém eu estou usando o linear, excitando os 5W que o rádio tem aqui da KL203P, saindo lá na KL, picos de, vamos botar aqui ó, 60 ou 60, 70W, ok, pois é isso Sibirino, é que o pessoal fala né, que esse rádio chinês não presta, não sei o que, isso aí não vale a pena, aí vai depender muito do que a pessoa, a expectativa do que a pessoa está querendo, está indo buscar né, então, para brincar, sei lá, para ter uma coisa diferente na bancada, não vai descartar os rádios de 10 mil, de 20 mil não, entendeu, não estou querendo fazer essa comparação nesse sentido né, e sim, e sim, comparar que o equipamento ele transmite, ele funciona, para quem tem interesse em comprar, né, ter o equipamento aí, não ficar com medo de que, por ser um equipamento chinês, é gato por leve, tá bom, aqui está funcionando, tá bom Sibirino, lhe agradeço aí a atenção e o vídeo aí que você está retribuindo, ok, Elvis, positivo, QSL Elvis, é como eu disse, não tem que comparar não, ok, o rádio é bom, o rádio é bom, o áudio é bom, a transmissão dele é segura, aí com a linear, ok, é um rádio, a gente tem que ter, é como você disse, a gente que gosta de, pronto, eu tenho aqui dois equipamentos, é, de grande, que é o 746 Pro e o 590, mas eu opero mais em 11 metros e 10 metros com o RP90 e em 11 metros com o Hanover, e os outros aqui eu boto um em 40 e o outro em 80 metros e opero mais com os outros, de vez em quando é que como é 80 metros não está com propagação, né, esse que eu estou operando aqui é o que eu uso mais em 80 metros, só de madrugada, uma vez perdido, eu entro de 3, 4 horas da manhã quando eu me acordo para fazer algum atendimento para o telefone, ele fica aqui na estação, aí ligo 4 horas e vamos manter um contato com o pessoal do Maceió, com Alfredo de Barra de São Miguel, com Valdemir de Surubim, certo, mas é 4 horas, até 5, 6 horas, é a hora que a propagação está aberta e eu volto para esquentar ele aqui nos 11 metros e 10 metros também, é desse jeito, não tem comparação não, o rádio é bom, é excelente e eu desejo adquirir um desse, ok, porque é portátil, é um equipamento de fácil manuseio, principalmente para a gente que quer viajar, aqui eu faço um relato, tudinho, que você quer fazer do equipamento, eu estou aqui com 590S, exatamente para a recepção do seu equipamento, modulio é hoje. 590S, exatamente para a recepção do seu equipamento, eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube, que tem pessoas que tenham aí a dúvida, que todo esse rádio chinês não presta, que o áudio não presta, só esse daqui está funcionando, porém estou usando o linear, é citando os 5 watts de rádio que eu tenho aqui na KL223T, saindo lá na KL, 5 dias, vou colocar aqui a 60 ou a 60, 60 watts, ok, pois é isso menino, mas que o pessoal fala, né, que pera, esse rádio dele, né, não sei o que, isso aí não vale a pena, aí vai depender muito do que a pessoa, a expectativa do que a pessoa está querendo, tá indo buscar, né, então, aplicar, sei lá, para ter uma coisa diferente da bancada, não vai descartar os rádios de 10 mil, de 20 mil não, entendeu, eu estou querendo fazer para comparar, está bem difícil, né, e sim, comparar que o equipamento, ele transmite, ele funciona, para quem tem interesse de comprar, né, o seu equipamento, aí, você está com medo de que o seu equipamento chinês, é gasturado, tá bom, aqui está funcionando, só para você ver, eu agradeço aí a atenção e o vídeo aí que você está restringindo. O que é o Elvis? O objetivo que esse é o Elvis, é, não é como eu disse, não tem que comparar não, ok, o rádio é bom, o rádio é bom, o áudio é bom, a transmissão dele é segura, aí com a linea A, ok, é o rádio que a gente tem que ter, como você disse, a gente que gosta Eu tenho aqui dois equipamentos de grande, que é o 746 Pro e o 590, mas eu opero mais de 11 metros e 10 metros com o RP90 e 11 metros com o Renault. E os outros aqui eu boto em 40 e 80 metros e eu opero mais com os outros. Essa coisa aqui, como 80 metros não está com propagação, né, é isso que eu estou operando aqui, eu que uso mais de 80 metros. Só de madrugada, uma vez perdido, eu entro de 3, 4 horas da manhã quando eu me acordo para fazer o atendimento do telefone e fico aqui na estação. Aí ligo 4 horas e vou manter um contato com o pessoal de Baceió, com o Fred de Bairro de São Miguel, com o Valdemir de Surubim, certo? Mas é 4 horas, 3, 5, 6 horas, é a hora que a propagação está aberta e eu boto para esquentar ele aqui nos 11 metros e 10 metros também. É desse jeito, não tem comparação não, o rádio é bom, é excelente e eu desejo adquirir o desse aqui porque é portátil, é um equipamento. É isso aí pessoal, tá vendo? O rádio, o SDX, é um bom rádio, não vai substituir um rádio feito esse. É um rádio que você tem aí, você vai escolher, ah, vou escolher esse em vez do outro porque esse é mais barato. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. O problema é a expectativa que você tem que terá um e não é, depois não é a mesma, né? Acho que o vídeo ajuda, né? Ajuda a pessoa a tirar dúvidas, ela tem que tirar dúvidas e ver aqui com mais detalhes do que é, né? O funcionamento, né? Porque assim, tem muita gente que me fica antes de saber, antes de ver o vídeo, o cara é muito lá, no comentário do meu vídeo. É, mas você sabe que esse rádio aí é mais caro do que o mundo e tal. Porque é exatamente isso, no vídeo, você assistiu o vídeo do comentário aqui, pra onde eu vou gravar uma parte do vídeo e fazer um comentário, né? E tem que ver o vídeo todo, né? Pra comentar alguma coisa. Eu só comento alguma coisa em algum vídeo de alguém, então eu vejo o vídeo todo. Eu não vejo o vídeo todo, eu deixo até, deixa só um like lá, né? Gostei e tal. Beleza, mas se eu for fazer um comentário, eu sei que tem mais a mesa, tem que saber o que o cara comentou lá, né? Eu falo justamente isso, a comparação do 6666 com o IAE do SC857. Comparação aqui de que o rádio 6666, o Alitone, é um excelente rádio. Ele não fica atrás do 8557, que tá querendo ter aquele equipamento, né? O Alitone, entendeu? O 8557 é um rádio de 10 mil. O Alitone é um rádio de 20 mil, mas ele vai comprar valor, né? Ele fica bem a qualidade um do outro, a comparação do que o outro. Mas ele não se o cara tá querendo comprar, ele tem dinheiro pra comprar o 8557, tá comprando até em rádio. Mas ele quer o 6666, então o comentário, a explicação... O vídeo fez esse tipo, assim, de mostrar que o rádio, ele é o bom rádio, vai ter uma boésia, o rádio tem... tem putacinha, sabe, o cara... O cara gosta daquele estilo, o cara querendo ter um lugar na bancada, o advogado dele, aí? Ele assiste o rádio, eu já gostei, aí, ó, o... Eu estava pensando, eu queria responder, mas eu queria responder agora. Eu vou experimentar, né? Obrigado.